As questões midiéticas sempre tiveram um grande impacto na nossa sociedade. Não importa, uma vez estampado no jornal, se era um crime ocorrido envolvendo ator, político, tudo mais, estava estampado. Nós tivemos grandes casos aqui que saíram na revista Monchete, na revista No Estado de São Paulo, envolvendo políticos, e sempre trouxe fascinação para a sociedade, porque envolvia alguém importante. Nos dias atuais, há surgimento de subcelebridades, mas que estão nas redes sociais e tem lá milhares de seguidores. Nós estamos envolvendo casos envolvendo Bitcoin, moedas virtuais, jogos de aposta, lavagem de dinheiro em cima e volta aos influenciadores. E para conversar sobre isso aqui, eu estou com o advogado Paulo Jesus, que a gente vai trocar ideias de algo que ainda não está se concretizando, né Paulo? Paulo, sempre bom tê-lo aqui. Serginho, é uma honra e um prazer estar aqui falando com você, falando com os nossos telespectadores. A fala introdutória aí me remeteu à revista Monchete, só entrega um pouco a nossa idade, porque eu sei. E é sempre um prazer estar aqui batendo um papo, falando sobre direito com você. É, esse caso, Paulo, a gente tem sempre, toda vez que a gente faz entrevistas, a gente tem questões aí que estão batendo. Antigamente, quando se falava no direito penal, você tinha algo bem consolidado, com decisões bem concretas. Mas estão surgindo coisas, por exemplo, questões de apostas que nunca foram regularizadas no Brasil, tivemos uma regularização e há realmente algo que está, onde as pessoas estão se viciando juntos, que as plataformas são direcionadas, né? Surge aí um novo, uma nova, não vou falar no tipo penal, mas uma nova tipificação do crime, né? Não, sem dúvida alguma. É algo que me preocupa bastante, viu, Serginho? Porque os jogos, eles são um assunto, além do direito penal, um tema de saúde pública, não é? As pessoas ficam viciadas nesses jogos, não é? Não tem, não há um controle, por exemplo, se você pega Las Vegas, existe uma comissão dos jogos lá, que verificam, inclusive, o pagamento de uma porcentagem de aproximadamente 10% dos valores, ou seja, tem que ser pago uma quantidade de imprimiações, então há um acompanhamento. Até onde se sabe, nesses cassinos online, a gente não tem controle, não existe uma legislação específica, não gera o emprego direto. Nós criticamos tanto, né, em razão de um preconceito, lá do século passado, os cassinos físicos foram fechados, esses sim, que geravam emprego, geravam entretenimento, não são permitidos no Brasil, e esses cassinos online, que viciam muitas pessoas, muitos pais de família que acabam pegando parte do dinheiro do aluguel, dos alimentos em casa, para ficar apostando, porque é, como eu disse, um problema de saúde pública, então eu penso que a legislação, ela tem que regular essa situação, eu sou absolutamente contra proibir as coisas, Sérgio, e eu acredito que nós vivemos um Estado democrático de direito, portanto, nós temos que garantir que as pessoas tenham acesso a toda e qualquer possibilidade de, por exemplo, entretenimento. Só que precisa ter regulação, precisa ter controle. Você colocou um ponto importante, os cassinos, eles encerraram as suas atividades, nós tínhamos até um cassino lá no Santa Terezinha, em 46 ou 47, o governo do Dutra, porque a esposa do Dutra era extremamente religiosa, então é uma questão ideológica, e aí, naquele momento, houve uma pressão múltipla para fechar os cassinos, e nunca mais. O cassino seria um ponto realmente de referência para a legalização, que acontece em todos os lugares do mundo, porque você tem regras claras, deixar bem, além da questão econômica, desenvolvimento das regiões, investimento, enfim, entretenimento, tudo que vem com o cassino, seria importante realmente, porque você estipula ali o que há bem sem através de legislação. Claro, nós temos que, não temos que copiar, né, Sérgio? Nós temos que modelar. Nós poderíamos pegar e permitir o cassino físico, por exemplo, nas regiões mais pobres ou menos desenvolvidas de cada Estado. Não precisaria ser liberado para todos os espaços. nós mapearíamos o Estado de São Paulo, qual que é a região menos favorecida, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, e permitisse que naquele espaço fosse explorado o jogo, o cassino físico, porque aí você incentivaria o quê? O desenvolvimento, o emprego, o turismo, só que parece que não tem interesse político lá. É, na verdade, há um interesse político-econômico, mas há um obstáculo grande também, um obstáculo ideológico, que está no legislativo, que é uma bancada... Há muitos anos, né? É, uma bancada que não tem interesse. E, enfim, essa é uma questão... E me parece também que teria algumas características específicas para cada região, para cada... Não seria um lugar assim que você teria 20 mil cassinos espalhados. Mas o ponto é... Não sei como a legislação vai tratar uma situação dessa, porque eu acho que vai acabar acontecendo. Mas o ponto é... É como essa moça aí que estava, que foi presa, e Deolane, né? Deolane, que era advogada, inclusive, ela consegue ter um patrimônio de 2 bilhões, 200 bilhões de reais, e o Silvio Santos, que morreu com 93 anos, e foi dono de emissora de TV, de banco, teve 1 bilhão e 600. Quer dizer, é um milagre dos clientes dela, Tom. Alguma coisa não encaixa. E aí isso remota a gente a o quê? Alguma coisa ilícita. Então, as acusações que são feitas contra ela são acusações que versam a respeito do crime de lavagem de dinheiro e da associação criminosa. Muitas vezes nós já falamos aqui nesse espaço, esses são os crimes que, apesar de não ter uma violência explícita, você imagina, os crimes que mais causam pavoro na sociedade são homicídio, roubo, são aqueles que há um contato físico, né? Esses crimes que a gente está tratando agora são crimes de papel, ou seja, são crimes que as pessoas acabam não observando de uma maneira, não sentem na pele, vamos dizer, no dia a dia. Por outro lado, são aqueles crimes que causam o maior prejuízo à sociedade, dado ao volume de dinheiro movimentado, aos crimes em segunda e terceira instância envolvidos, porque associação criminosa, lavagem de dinheiro, você tem jogos ilegais, você tem tráfico de entorpecentes, você tem tráfico de armas, você tem, não estou dizendo especificamente o caso da Deolana, estou falando de uma dinâmica de crime que as operações da Polícia Federal e da Polícia Civil noticiam quase que semanalmente. Então nós precisamos de uma modernização na legislação, Sérgio, principalmente no campo do processo penal para dar uma maior dinâmica, para que o processo penal seja mais célere, garantido a ampla defesa do contraditório. Estado democrático de direito tem que ser respeitado, não estamos dizendo aqui para agir com pressa, mas não dá para manter um código de processo penal de 1940, do século passado, e que não tem mais o ferramental para agir numa situação como você mesmo apontou no início da matéria, num mundo midiático, num mundo de julgamentos sumários, que basta jogar na internet, a pessoa já está condenada. Então tudo isso precisa ser revisto pela legislação. O introdutório sobre o jogo, sobre o jogo que nos fizemos, eles têm um objetivo, é demonstrar que um desses crimes que é ligado a jogos de azar em plataformas onde só vai ganhar o dono da plataforma. Isso aí, além da questão, como você bem contou, de viciar uma questão de saúde mental, nós temos aqui crimes financeiros. Outra modalidade de crime é a lavagem, que cada vez maior se faz através de compra de galerias de arte, restaurantes, cabeleireiros, e as pessoas estão se iludindo, pensando que não vai acontecer nada se você virar um laranja, porque você, de uma hora para a outra, tem o caso dela. Eu não posso falar, cravar, porque eu não sei fazer investigações dela. Mas igual a ela, teve outras pessoas que também estavam ligadas ao tráfico de drogas e estavam usando, eram laranjas que sabiam muito bem o que estavam fazendo. Não, e é importante frisar, porque, de certa maneira, todas as matérias mencionam o fato de ela ser advogada, e ela é. E a OAB, inclusive, recentemente, aqui a OAB de Santos promoveu um congresso a respeito de prerrogativas, e nós contamos aqui com a presença do doutor Luiz Fernando Pacheco, que é o nosso coordenador estadual, e nós falamos a respeito disso. A OAB, nós temos as prerrogativas para salvaguardar os interesses do advogado, para que ele possa exercer a sua atividade, mas se o colega estiver sendo acusado por um crime, não vai ser a OAB que vai passar a mão na cabeça. A OAB, ela está ao lado da justiça, e para garantir o quê? Os direitos e garantias do advogado no exercício da função. Ser advogado não é salvo conduto para praticar crime. Exatamente. Aliás, nenhuma profissão, e nós vemos em todas, ela é uma vergonha para a classe, e fica claro isso daí, porque naturalmente, que alguma coisa não está certa ali. Ninguém faz um patrimônio de 2 bilhões de reais em uma hora para a outra, e é carros e tudo mais. E ela cai nessa classe dos influenciadores que tem, na verdade, é um outro problema. As pessoas, quando são esse tipo de... ostentam de uma tal forma, ele cria uma expectativa para quem é o seguidor de que aquilo, o que ela faz, é a saída e para o sucesso. financeiramente, o sucesso como pessoa. E isso aí ilude muito as pessoas, e a gente percebe que as pessoas no Brasil hoje, é um fenômeno mundial, elas não se cingem apenas a olhar a rede social, elas querem copiar, copiando as pessoas, deixando de trabalhar e estudar, porque elas estão se dedicando a algo que elas imaginam que vão ficar milionária, e não é assim. Não, eu falo sempre nas minhas aulas, e toda oportunidade que eu tenho de conversar a respeito desse assunto que eu gosto, eu sou interessado, porque é um problema muito sério, Sérgio. As pessoas, elas procuram, trazendo para o campo do direito, as pessoas, às vezes, são informadas, as pessoas veem na internet, aquele influencer que diz que um milhão de reais por mês em honorários em 30 dias, quer dizer, aquelas coisas que nós que estamos advogando, eu advogo, completo esse ano, 20 anos de advocacia, a gente sabe que não tem atalho, a gente sabe que através do trabalho, do esforço, do networking honesto, enfim, de você criar um ecossistema interessante para o seu escritório para você colher os frutos a médio e longo prazo, não existe atalho. Então, se esse programa tem esse papel especial, além de educar, principalmente os jovens, e a audiência aqui é muito grande, com os recém-formados aqui da subseção, na região inteira da Baixada Santista, é importante que saibamos que esse tipo de situação da Deolane demonstra para nós que não tem atalho. Quem sucumbe ao atalho acaba encontrando o tribunal acaba encontrando uma condenação e às vezes perde até a carteira da ordem. E não é apenas um, são vários e vários estão sendo presos porque a conta não fecha. Então, naquele primeiro momento, eles ganhavam, tinham um retorno muito grande porque... E aí, para manter a somatória de dinheiro, precisa continuar fazendo coisas que nem sempre são legais. Você tem um patrimônio num mundo tão competitivo, onde as coisas estão tão caras, num país com uma desigualdade social tão grande. Você ganha tanto dinheiro assim, mostrando a sua cara, indicando, fazendo foto, indicando o que você vai, que você comprou uma Lamborghini, um relógio. Como é que isso reverte para as pessoas no dia a dia, numa vida real? E o direito, ele vai ter que tratar disso. O direito está, num momento, a legislação, e aí, eu não vou só restringir o Brasil, o mundo todo vai ter que se... Mas o nosso conjunto de leis, ele está num dilema muito grande, um problema, quer dizer, ali numa transição muito grande, porque, vamos imaginar, os crimes que envolvem assalto e banco, os últimos foram aqueles que lá do cangaço, dois, três anos, era o final daquilo, porque aqui não existe mais nem dinheiro. Então, os crimes hoje, é você receber todo dia uma tentativa de crime no teu celular. olha, você tem um desconto, você gastou cinco mil reais, ligue para ver se você... E as pessoas, eu já tive a oportunidade de falar com esses caras, assim, que eu fiquei até o final, eu falei, cara, você não tem vergonha, não, de fazer isso com os outros? Pô, aí, vou fazer, vou fazer, não, é um cara normal que está lá, não é nem um bandido, é o cara que está dando um golpe para viver. É o nosso próprio meio de trabalho, hoje, as sustentações orais, eu vou muito menos ao tribunal hoje, as sustentações orais nas câmaras criminais, a maioria delas eu faço online, no STJ, no próprio STF, todas as sustentações hoje, você tem a possibilidade praticamente de fazer online, então, realmente, você fala muito bem, a dinâmica social mudou, o contato pessoal está cada vez menor, e o ambiente criminal passou a sair desse campo físico e passou a ser um campo virtual, então, estamos falando agora de jogos online, talvez agora os cassinos sejam legalizados no Brasil na modalidade física até tempo demais atrasado, porque hoje as pessoas já estão até se habituando a jogar como? jogar no celular, jogar o jogo do tigrinho, jogar o jogo do... O cassino vai ser um glamour só. O cassino vai ser um evento para a pessoa passar os dias. É, o glamour, eu vou a jantar no cassino. Isso. E não é uma coisa de... Que é diferente, né, de Las Vegas, por exemplo, que é massificado, ele é aberto para as pessoas jogarem, assim, bem direcionado, até demais. Mas o... Mas nós temos essas dificuldades, Paulo, se a gente fosse falar seis, sete anos fazendo a entrevista, como nós já fizemos no passado, ele estaria falando de... Olha, se o... 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 O O... 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 em razão a essa discussão. Essa discussão é muito importante. As pessoas não podem generalizar que tudo é liberdade de expressão. As pessoas precisam ser educados. Se você teve lá um conjunto de reis, desde as tribos da Gênesis, lá na Grécia Antiga, a formação, antes os gregos, os assírios, todo mundo vivia ali em tribo, mas com ordem lá dentro. Olha, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. E o conjunto de leis, e você tinha um crime contra a honra lá em 16, em 12, qualquer que seja o Código Penal, remonte à época, ela não existe mais isso. Então, chegou o momento da gente trazer regras, regras de sociedade para dentro da internet. A internet não tem liberdade da internet, é libertinagem. Porque a pessoa pode fazer o que quiser, Serginho. Hoje, tem vários espaços que a pessoa pode adquirir produtos, consumir conteúdos absurdos, enfim, sem nenhuma restrição. Nós não estamos falando aqui para ser censor de ninguém. Não, não é. Mas precisa ter um controle mínimo. Se nós queremos viver em sociedade, não dá para deixar de qualquer jeito. Esse é um ponto reflexivo para a gente. E são os novos rumos do direito também. e a gente que está aí no meio do caminho, mas estão vindo novas gerações, gerações internamente ligadas a isso. Eu sou de uma geração onde não existia nem a internet, nem o telefone e com mais de 20 anos, mais de 18 anos, o telefone chega quando eu tinha 18, mas se as pessoas tiveram oportunidade de ter eu já tinha 23, 24 anos. quando eu tive o meu celular e era que já era um avanço assim estrondoso, mas era só para comunicação. Oi, tudo bem, estou chegando. Hoje não, é um computador. Aí depois o Nextel, lembra? O radinho, que era um radinho. E você tinha distâncias maiores. Tinha maiores. Não, e isso aqui hoje é um computador. Como nós vamos fazer com essas jovens gerações que já saem, nascem com isso daqui sabendo o que fazer? Se você não tiver regras de educação, hoje antigamente era olha, você está muito tempo na rua, tem pessoas na rua que podem ser maiores influências. Hoje as maiores influências estão do outro lado de um computador e tudo mais. E como nós vamos para essas novas gerações? Mas tem que ser revertido em lei. Claro. Principalmente. Então o Congresso brasileiro vem ficar discutindo sexo dos anjos, brigas ideológicas, ele tem que se movimentar para uma coisa séria. Não por aqui ficar ganhando like em rede social que os deputados fazem isso e qualquer que seja direita, esquerda, centro, eles ficam brigando por besteiras. É, nós estamos chegando num momento, né, Serginho? Você estava dizendo aí tão bem, eu lembrando desde a primeira vez que eu vim aqui, os meus cabelos ainda não eram brancos ainda, a gente está há 10 anos juntos, né? E refletindo muito bem sobre isso e nós percebemos que nós precisamos de uma mudança legislativa, a gente precisa de regras, principalmente na área penal, na área penal e na área processual penal. O direito penal ainda dá para o gasto, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples. apesar dos crimes contra o patrimônio merecerem uma reforma, porque as penas são pequenas, por isso a violência está como está, não que a lei ia resolver tudo, mas melhoraria muito a situação. Mas no tocante à internet, cybercrimes, esse espaço, identificação de pessoas praticando crimes nessa seara, precisamos realmente nos debruçar nisso, o Congresso Nacional precisa agir. Eu acho que chegou um momento e o marco da internet tem, acho que em 2013, é um apanhado multidisciplinar, tem várias, mas não é assim que o mundo está se fazendo. A gente precisa botar, educar as pessoas, se longe de mim, cerceamento de liberdade de expressão, as pessoas, mas nem acham que ocorra, as pessoas falam o que querem, eu não vejo as pessoas, eu não vejo, você recebe coisas absurdas, os caras falando, o que querem, não houve um cerceamento, houve, na verdade, ali na minha concepção, que houve, realmente, extrapolaram tanto o lado quanto o outro, o outro ministro no STF, extrapolou a sua... O sistema de freio e contrapeso no Brasil, ele ficou esgarçado, hoje em dia, o STF, monocraticamente, isso é algo que precisa ser revisto, toma decisões que versam a respeito do interesse do país inteiro. É porque não são feitos leis, percebem, regulem isso, porque olha, para quem não é do direito, quando você tem uma decisão de primeira instância, um juiz profere uma decisão, o advogado ou o promotor público falando da seara criminal, ele pode recorrer para o tribunal, e no tribunal, não é um juiz monocrático que vai decidir, são três desembargadores, três desembargadores, eu estou dizendo de uma questão individual, de uma pessoa que está respondendo por um crime ou mesmo pleiteando uma indenização, para falar de cível também. como pode no STF, você numa canetada só, decidir o destino de 210 milhões de pessoas sem um colegiado, sem a obrigatoriedade de ter pelo menos três ministros votando da mesma maneira? Tanto é que recentemente nós tivemos uma votação no X, que foi monocraticamente deferida, e depois a turma acompanhou. Deveria ter sido feita a turma direto decidida, já daria mais legitimidade no sentido de identificação entre o tribunal e a população. Só que não tem essa legislação exigindo, né, Sérgio? A nossa abordagem aqui, ela acaba indo para vários caminhos, mas ela é, na verdade, são fatos interligados. Desde a conduta dentro da sociedade, na conduta, a educação na internet, e aí você cai nos influenciadores, porque tem influenciadores que se destacam por falar de política, mas aí são radicais demais, o outro para um lado, para o outro. Você tem o pessoal que lude através da ostentação, enfim, você tem um monte de coisa, lavagem de dinheiro, promessa de entrega de eletrodomésticos, quer dizer, nós tivemos ali uma gama, e como esse pessoal todo ganhou voz, eles praticavam esse crime fisicamente? Não, talvez não. Então a ilusão que se torna, que se traz em torno do dinheiro, de ser algo, ou ser famoso, é muito delicado, porque antigamente a população, havia uma distância muito grande da vida real para a celebridade. Você sabia que não era uma coisa que ia acontecer assim, e hoje não, você é celebridade muito rápido, por uma fala, por um bordão, você vira... Vira, e a internet, ela é um canhão, o que a internet proporcionou para alguém que é envelhecida pelo mundo do crime, escala, que uma pessoa que dá um golpe de mil reais em mil pessoas, ela faz um milhão de reais, em um dia. Então por isso esses números que impressionam tanto a gente, como é que pode? 100 milhões, 200 milhões, 180 bilhões? Porque tem escala, o Sérgio. Antigamente o bandidinho, ele furtava alguém na quadra dele. Hoje em dia, o sujeito cria um produto na internet, fake, vende para mil pessoas a mil reais, e ele levantou um milhão de reais, percebe? Então isso é, a nossa conversa aqui, quando você tem alguma coisa concreta, a gente fala, olha, o Paulo ia falar, olha, ela correu por isso, crime tal, 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 como está em andamento, a gente espera evitar dar palpite. Mas outros influenciadores cometeram crimes e estelionatos e tudo mais. Não, estamos falando em um campo muito grande, estou dizendo agora, você cria um produto falso, valendo mil reais, num espectro de duzentos milhões de brasileiros, você encontra mil pessoas para comprar, você levanta um milhão de reais em um dia, sabe? Então quer dizer, esses influencers mal intencionados, os que enveredam pelo mundo do crime, eles têm uma escala muito grande, que jamais um bandido pode ter no mundo físico. E aí, eles têm um instrumento muito bom, que é isso aqui. Isso atinge... Todo mundo tem celular, desde a pessoa mais simples a mais abastada. E receita social e tudo mais. Então, a nossa obrigação é essa reflexão. Ninguém está querendo voltar para o mundo analógico, ninguém quer cercear a liberdade de expressão. Pô, é primordial. Isso aqui, inclusive, não só, é o que a Constituição diz e reforça sobre a liberdade de expressão. Ninguém está querendo aqui tornar um campo minado ou está aqui elogiando condutas que são antidemocráticas ou que estão cerceando a liberdade de expressão. nós vivemos uma crise muito grande institucional do Brasil que tem um reflexo na sociedade. Então, você tem aqui uma crise institucional com o legislativo, com o judiciário, com o executivo, e você tem uma outra crise da sociedade através da internet, com calúnia e difamação, com jogos de azar, com estelionato. Quer dizer, então, aqui a ideia é de conversar para refletir quais os caminhos corretos que nós precisamos seguir. Claro, e a OAB é o espaço, Sérgio, e você agradeço a oportunidade para a gente tratar desse assunto aqui, esse programa tão importante, porque não são apenas os advogados que assistem ao programa, muita gente acompanha, a audiência é altíssima. Então, isso de alguma maneira tem o papel de educar as pessoas, para elas tomarem mais cuidado dos produtos que surgem na internet, no e-mail, nesses joguinhos na internet, tem muito cuidado. Quem gosta de fazer uma aposta, tenha parcimônia, tenha paciência, tenha entendimento do que você está fazendo, veja se cabe no seu bolso aquela aposta, se você não está observando um comportamento compulsivo. Esse papel educativo, a OAB é papel constitucional, inclusive, de exercer. Bom, eu conversei aqui com o Paulo Jesus, na verdade, a nossa conversa foi reflexiva sobre as direções, que a nossa, na verdade, é a direção que a sociedade brasileira está indo. então, eu acho muito importante essa fala, eu quero agradecer a presença do Paulo aqui por mais uma vez atendendo o nosso convite, o Paulo já tem aqui a bancada dele, já tem, a nossa bancada já tem o nomezinho dele aqui e muito obrigado, Paulo, até a próxima. Poxa, muito obrigado, Sérgio, é um prazer estar aqui, os programas, eles vão amadurecendo, né? Hoje foi um bate-papo, estou com saudade de você, espero que tenham todos gostado. Valeu. Tchau.